A liberdade religiosa e o respeito a cada uma delas é um direito assegurado por lei na Constituição Federal do Brasil. No entanto, na prática, as religiões de matriz africana continuam sendo o alvo preferencial da discriminação e violência. Um dos mais recentes casos de racismo religioso aconteceu na madrugada do último domingo, dia 4, em Salvador. Os bandidos atearam fogo na imagem de Mãe Estela de Oxóssi. Uma das principais líderes do candomblé no Brasil. O crime evidenciou o racismo estrutural e a tentativa de apagamento da ancestralidade negra. Foi necessário tirar a imagem de Mãe Estela para que fosse feita a restauração. A imagem ficava justamente aqui, em frente ao orixá Oxóssi. Eu acho que quem fez isso ainda não percebeu a plena besteira que fez. Oxóssi é rei da fartura. Oxóssi lhe traz a herã. Oxóssi lhe traz o peixe. Oxóssi lhe traz a caça. Ele lhe ajuda em vários aspectos da sua vida. O que o orixá quer é amor, carinho, respeito, para que ele venha dar a nós prosperidade na vida, saúde. Na grama ainda é possível encontrar os restos, as cinzas do monumento. Um lugar que foi tomado pelo fogo e que deixou alguns rastros dessa violência racista operante no Brasil. O lugar foi tomado por uma tristeza, mas também por uma resistência que insiste em se manter de pé.